Mês que vem em São Paulo tem mais uma etapa da Forja dos Campeões, o torneio que revelou os maiores nomes do boxe brasileiro. E a turma do boxe de Rio Claro tá pronta pra essa etapa. Olha, a gente vai acompanhar agora a preparação deles. São meninos que lutam muito em busca de muito mais do que uma oportunidade no esporte, uma oportunidade na vida. O esporte ainda vive a sombra da marginalidade. Tem fama de agressivo. Mas é nele que cada um desses meninos se esquiva da pobreza. Os trilhos da violência estão logo aí. Só que eles escolheram outro caminho, o do ringue. Antes de eu entrar no boxe, eu brigava muito na escola, na rua. Aí quando eu comecei a praticar o boxe, ele me disciplinou. Sim, eu nunca mais briguei na rua, só em cima do ringue. Certos colegas meus que estão presos aí, eu poderia estar com eles. Aí o boxe me tirou disso aí. O capacete é proteção, mas não mascar os sonhos. Lutar tem um novo significado. Vencer na vida. Eles começaram o esporte pra se proteger e superar as derrotas. Viveu na sombra? Agora mostram a cara. Ganham prêmios e lutam por títulos. O esporte ganha um charme especial quando o atleta participa da Forja dos Campeões. A competição tem todo esse glamour, porque só pode ser disputado uma única vez na vida. É a estreia oficial do lutador no boxe. Quando eu comecei aos 14 anos, eu já pensava na Forja dos Campeões. Que é um campeonato muito importante, que vários atletas de nome já disputaram. E eu pretendo ser campeão, igual a muitos, igual a Eder Jofre, Maguila e outros lutadores. Todos os grandes pugilistas passaram por ela. E a maioria saiu vitoriosa. Yuri está a um passo da conquista. O menino de apenas 17 anos é finalista na categoria mosca. Está pronto pra voar longe. Eu sou alto, mas o moleque é sempre menor. E eu tenho vantagem na minha longa distância. Lucas e Jefferson estão nas quartas de final. O medo da derrota não supera a sede de vitória. O movimento preciso nunca pode ser dominado pela ansiedade. Ah, é difícil, né? Tem que ter muita concentração. Focar no objetivo e subir em cima do ringue, né? O objetivo foi conquistado por Leonardo há quatro anos, quando venceu a Forja. E hoje ele serve de espelho para os meninos. Profissionalmente, é uma conquista grande, né? No meio do boxe você ganha um respeito maior. E pessoalmente é um desafio. Você venceu um torneio tão tradicional, onde grandes campeões participaram. Você esperar muitas dificuldades do treinamento. E saber que você realmente fez por merecer uma conquista dessa num torneio tão tradicional. Eles lutam no ringue para não brigar fora dele. Terminou.